Vocês conhecem essa plantinha que adormece a boca? Uns tempos atrás eu fiz uma aula sobre plantas medicinais E gente, eu fiquei fascinada com as utilidades delas E conheci o jambu Essa é uma planta do norte do Brasil que ficou muito famosa porque o tacacá O prato preferido da Joelma É feito com as folhas dela Mas ela também é muito usada pra diminuir dor de dente Porque amortece literalmente tudo Bora provar Gente, começa a formigar a boca toda, eu amo essa sensação, sério Mas no começo é apavorante E eu amo também cachaça de jambu E vou fazer uma versão caseira pra vocês que vi na internet Você cozinha as folhas do jambu Pega sua cachaça de melhor qualidade E daí você come as folhas E quando a boca estiver bem dormente você toma o shotão Confesso que não gosto tanto assim de cachaça Mas até que ficou boa a combinação Cestou muito!